Aqui do meu lado o senhor José Francisco. Na casa dele a polícia encontrou todas essas armas e munições. Senhor Francisco, como o senhor conseguiu tudo isso? Na verdade não é minha, é do rapaz que mora comigo, porque eu não tenho nenhuma arma. Eu poderia ver ele aqui, por que você não foi atrás dele? Me desculpe lhe dizer. Ele é o que para o senhor? É cunhado, a gente considera como cunhado. Sabia que ele tinha essas armas? Eu vi a espingarda e essas facas vão aí, agora as outras lá no guarda-roupa dele. O senhor não tinha nem noção do que ele tinha? Agora a espingarda e as facas eu vi. E aí ele fugiu e o senhor ficou para... É isso que eu estou dizendo, o certo era, disse que andava atrás dele na hora que andava atrás de mim, um contrário ele foi buscar eu. E eu lhe garanto que nem um homem, a espingarda eu tenho prova e as duas facas, e dentro do quarto dele eu não entro nem para nada. Porque nós moramos lá, mas nós se vê, eu entro e saio, só oi para os pais, não tem papo nenhum. Moram só vocês dois na casa? Só nós dois. Dá para perceber que o senhor é um homem de bem, e que com certeza não sabia da procedência dessa munição, principalmente a .50. O senhor nem sabia o que era isso? Nunca nem tinha visto, eu vi agora, na hora que me amostraram. Um míssel? É, nunca nem tinha visto. Dá até para assustar, né? Dá de assustar. Ele tem algum envolvimento com o crime, o senhor tem conhecimento? Isso eu não sei, não, senhor. Não. É a primeira vez que o senhor é preso? Primeira vez. E o negócio é complicado, né? Eu sei. Delegado Samuel Murita, mais uma ação de sucesso da Polícia Civil de Itapé-Curumirim, cumprindo alguns mandados. Agora, é de assustar, principalmente quando se vê, eu ainda não tinha olhado aqui em Itapé-Curumirim, poucas vezes vi no Maranhão uma munição desse tamanho que é de .50. Então, o Francisco, todas essas armas e munições estavam na casa dele, a coisa também complica para ele. Isso, complica e muito. William, uma situação que é raro a polícia achar armas e munições, né, assim, de uso exclusivo do exército. O mais comum é o 38, é a garruncha de fabricação caseira, essas outras espingardas utilizadas para caça, essas são mais comuns de se encontrar. Mas munição como essa aqui, .50, que é de artilharia antiaérea, derruba um avião, fura um tanque de guerra, fura um carro forte, né? Então, a gente suspeita até que haja algum envolvimento com rouba-banco, mais provável, né, do que derrubar avião. Mas, enfim, só para se ter uma noção do poder de fogo de uma munição dessa. E temos também munição de fuzil. Fuzil aqui, ó, 762 também, atravessa duas paredes, encostada uma na outra, muito poderosa. E, por sinal, nós fomos atrás até de uma outra pessoa, que é ter um parentesco com ele, não sei qual é, mas essa pessoa tinha contra ela um mandado de prisão preventiva pela lei Maria da Penha. No momento em que a polícia chegou, essa pessoa fugiu, né, para se livrar da prisão por parte da polícia, e a polícia acabou chegando desse senhor, que estava na casa, é dono da casa, e as armas e munições, então, lá foram encontradas. Então, uma situação que a gente fica contente, eu quero parabenizar o velado da militar, quero parabenizar os investigadores que atuaram, né, pelo brilhante trabalho, pela delegada que estava coordenando, enfim, por todos que de alguma maneira participaram e conseguiram, então, propiciar essa prisão desse indivíduo aqui, que vai colaborar agora, então, para que a gente consiga descobrir, no decorrer das investigações e do inquérito, quem realmente deve ser responsabilizado. Mais um brilhante trabalho da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar em Itapeacuru, Mirim. Eu te confesso uma coisa, dá até medo. De Itapeacuru, Mirim, William Vieira, para a TV Cidade.